Quando o objetivo é o sucesso escolar, a inteligência emocional é um fator a ter em linha de conta. Juan Hermosel e Isabel Romero, da Universidade da Extremadura, apresentaram na Escola Superior de Educação de Castelo Branco uma iniciativa pioneira na área da inteligência emocional que está a ser implementada na região espanhola da Extremadura. Juan Hermosel deu a conhecer o Programa de Inteligência Emocional para Crianças do Ensino Básico. A inteligência emocional é a capacidade que temos as pessoas, neste caso estamos falando de crianças, a capacidade que os crianças têm no contexto educativo no que se desenvolvem estas sesões de trabalho, a capacidade que têm de entender, de autoconocerse, de ser capaz de ser asertivo, de entender que é a empatía, de ponerse no lugar do outro, a capacidade de entender aos demais e, sobre todo, de manejar sentimientos, emociones, de estados de ánimo e de ser capazes de ponerse no lugar do outro. Fundamentalmente, a inteligência emocional tem aspectos básicos, como é o autoconocimento do próprio ninho. Fundamentalmente, um segundo aspecto seria todo o conhecimento das próprias emoções, emoções que são boas algumas e outras não são tão boas. De aí, passaríamos ao reconocimento dos estados de ánimo, que é algo mais permanente e, posteriormente, aos sentimentos, que já é algo que permanece muito mais no tempo. E qual a importância de tudo isso que falou no contexto da educação? Bem, sabemos, e está claro, que a inteligência emocional, a maior capacidade, a maior nível, ou a maior possibilidade de inteligencia emocional, o rendimento escolar é maior. Sabemos tamén que a inteligencia emocional ajuda na resolución de conflitos, ajuda na comunicación interpersonal, ajuda no conhecimento da pessoa que temos, no controle das emoções negativas, da ira, da venganza, de todos aqueles aspectos que deterioran o desenvolvimento personal de, pois, neste caso, de um filho, e, sobre todo, em relação com os demais. Sabemos tamén que a capacidade de treinamento que tem a inteligencia emocional é igual, exatamente igual, que o treinamento que podemos ter com outro tipo de inteligência. A teoría das inteligências múltiplas nos fala de inteligência social, inteligência emocional, inteligência espacial, a inteligencia emocional, etc. A inteligencia emocional é unha capacidade que podemos treinar. Se sabemos que podemos treinar a inteligencia emocional, llevémoslas á escola, trabámoslas dentro do currículum, como se estudian as matemáticas, ejerzámoslas, trabámos con elas e evitaremos posibles conflitos de relación entre os próprios niños, en relación con os profesores e en relación con a familia. Nosotros, en Extremadura, en Badajoz, desde o equipo de orientación educativa en o que eu trabalho, dependente da Consellería de Educación, e desde a Facultade de Educación, desde o Departamento de Psicología Evolutiva, llevemos trabalhando desde o ano 2000 en distintos centros da provincia de Badajoz con programas específicos. Esos programas sabemos que funcionan, pero temos que generalizar. Hemos elaborado un protocolo de colaboración con Castelo Branco, en o que, de alguna maneira, queremos alargar ou envolver para que se implante simplemente o programa que nosotros estamos trabajando allí con alunos e niños de aquí. Todo iso nos leva a unha investigación en a que, utilizando instrumentos que allí de evaluación inicial para ver que capacidades de amistad tenen os niños ou que capacidades de habilidades emocionales tenen, implementando un programa desarrollado durante 40 sesiones de trabajo dentro de la clase, en horario de trabajo dos niños, seamos capaces de ver, de valorar si en aquellos niños lo que se implementa ese programa aumenta el rendimiento escolar e, sobre todo, relacionándolo con las competencias básicas lingüísticas e matemáticas. Tenemos un proyecto de investigación que estamos iniciando ahora a través del profesor Ernesto Candeia y de otros compañeros. Desde allí, desde Badajoz, se inicia esta investigación y, en el futuro, en tres años, nos damos un plazo de tres años para que se implemente en centros del entorno de Castelo Branco, en Certa, es posible que en Adaya Nova, donde yo he estado sensibilizando al profesorado con charlas sobre inteligencia emocional. Após esta jornada interdisciplinar, foi apresentado o livro Luzes e Sombra em Tempos de Roturas, Educação e Ética nos Laços da Pós-Modernidade, de Ernesto Candeias Martins, docente do IPCB. O livro surgiu já, já vai, portanto, esteve em germinação, chamamos-lhe assim, há um ano e meio para cá, mais ou menos dois. E tal como o título sugere, pelo menos é essa explicação que até dou logo na introdução, esta explicação dos conceitos, nós vivemos hoje numa sociedade em que há este confronto entre aquilo que vulgarmente chamamos modernidade, para alguns, essa é uma discussão que ao longo do livro eu vou abordar, e para outros que chamam a pós-modernidade. O que é que isto quer dizer assim, muito sucintamente? Que a modernidade baseava-se mais numa individualidade, mais numa forma do próprio indivíduo, a importância que ele tem no contexto da própria sociedade, e sobretudo por uma lógica racional. Sabemos que hoje isso se desconstruiu. Portanto, todos aqueles pensadores de que eu realmente li povesque, sobretudo o Mafesóli, que é um catedrático da Universidade de Paris IV, e o Vatimo, quer dizer, realmente vêm hoje alertar para esta desconstrução do pensamento face a que nós hoje vivemos muito o imediato, momentâneo, quer dizer, já não é tanto uma base racional, mas também, sobretudo, uma forma mais de viver as emoções, de viver as situações, as experiências muito momentâneas, etc. Portanto, porquê que é luzes e sombras? Porque a luz traduz a racionalidade. A sombra, que é primeira do que a luz, porque primeiro havia a sombra, depois é que veio a luz, a sombra é aquilo que nós, muitas vezes, um pouco mais no âmbito da subjetividade que vivemos, quer dizer, há muitas coisas que nós não encontramos soluções, então, essa questão de luzes e sombras e a rotura, a rotura que hoje nós demos ao pensamento atrás, não é? Mais da modernidade, daquilo que era o nosso costume moderno, de uma lógica do dever, numa base de uma lógica racional, havia normas, tínhamos referências e hoje parece que isso questionamos, hoje parece que não temos essa referência. E quer dizer que hoje o homem já não é o referente. O livro tem como público alvo os alunos das licenciaturas e mestrados, mas é também dirigido a académicos e público em geral. A CIDADE NO BRASIL